Já começou mais uma safra de cebola e a grande preocupação fica por conta da mão de obra, já que quem faz acontecer mesmo vem de fora. E é claro que somado a este pacote ainda tem um aumento nos custos de produção e um leve atraso no plantio. Quando é época de plantio de cebola, as lavouras na região de Ituporanga ficam assim. Movimento de máquinas, dedos ágeis em empurrar as mudas na terra e colunas que parecem de ferro. A lavoura é do seu arni, são 20 hectares destinados à hortaliça, que neste ano começou a ser transplantada mais tarde. O mês de maio foi um mês muito frio, que a gente passou aí agora. Agora a gente iniciou o plantio aí no dia 13 de junho, a gente iniciou o plantio, plantamos uns quatro dias, já choveu mais uma semana, então estamos nessa nossa região baixa aqui com o plantio da cebola muito atrasado ainda. E com bastante problema mesmo para plantar, as terras pesadas em decorrência das chuvas. Na primeira região em que se planta cebola, em anos normais, o trabalho começa em 10 de junho e segue até 10 de julho. Para plantar a muda de 40 quilos de semente, são ao todo 23 pessoas. E esse é só o primeiro gasto de uma safra que promete. Eu penso que vai ter um aumento de 30% a 40%. Nós já estávamos com custos de produção de 25 a 30 mil na última safra de 2021. Então com esse aumento de 30% a 40%, pensamos que vamos chegar a um custo de 40 mil por hectare na nossa região aqui. Isso representa na prática mais de um real por quilo da cebola só de custo de produção. Outra dúvida é, será que vai ter fertilizante para todo mundo? O Antônio, que é gerente de agropecuária, diz que sim. Tem. Esses produtores aqui, toda a nossa região, eles compraram bem antecipado os insumos que nós temos. A gente percebe que os produtores há uns anos atrás não pediam tanta assistência técnica como hoje. Porque veio uma gama de produtos muito novos e eles são mais técnicos e mais específicos para eles conseguirem produtividade melhor. Existem maneiras que a gente consegue produzir de uma melhor maneira possível, com custo mais baixo. E mesmo assim, conseguindo fazer uma produtividade muito boa. Todos os anos, mais de 3 mil trabalhadores temporários vêm para esta região de Ituporanga, que é a principal produtora de cebola em Santa Catarina. Só que os produtores precisam ficar atentos, principalmente por causa da fiscalização do Ministério do Trabalho. Se as propriedades são consideradas pequenas empresas, a exigência é de que todos os funcionários, independente se trabalham um dia, dez dias ou um mês, estejam registrados. Esta turma, por exemplo, veio de Pernambuco e tem três patrões diferentes durante o plantio. Nós viemos para cá há três anos. Bom aqui trabalhar, né? A gente sai do Pernambuco para ganhar um pouco aqui, né? Lá o serviço é mais pouco. Aqui dentro de três meses nós fazemos 12 mil reais por aí. Lá eu faço seis só. A minha história lá é meio complicada. Lá eu não trabalho, eu trabalho mais aqui. Desde os meus 19 anos eu venho para cá, porque lá é uma escassez de serviço. Como aqui já é garantido, eu venho sempre para cá, todo ano que posso. Um pouco empuxado, mas dá para aguentar, não é tão difícil não, dá para ir levando. O ganho é por produção, sete reais para cada mil pés plantados. A média entre os funcionários fica entre 20 e 25 mil pés por dia, o que rende até 175 reais. Mas tem quem plante acima de 40 mil pés. Para quem trabalha nos canteiros, o valor é de seis reais a caixa, uma média de 120 reais no dia. Os primeiros trabalhadores nordestinos vieram para a região de Ituporanga ao acaso, lá na década de 80. O rendimento maior fez com que ano a ano o número aumentasse, até chegar ao que vemos hoje. E junto, aumentou também a fiscalização pelo cumprimento da lei trabalhista. Existem situações que elas são passíveis de serem regularizadas de um dia para o outro. Mas outras, como a adequação da propriedade, os alojamentos, elas dependem de um tempo para os produtores adequarem. Então, o primeiro passo é buscar uma assessoria jurídica, é buscar um advogado que vai formalizar a parte de contratação e que vai orientar os agricultores sobre os demais passos. Depois dessa parte com os advogados, os produtores devem procurar um escritório de segurança e medicina do trabalho. Esse escritório, ele vai ser responsável sobre a emissão dos atestados admissionais e demissionais, sobre a questão dos equipamentos de segurança que os trabalhadores rurais precisam utilizar, que eles, inclusive, são de uso obrigatório, e também quanto aos laudos da propriedade em si, quanto ao alojamento, tudo que a NR31 exige dos produtores. E, por último, os produtores, eles devem procurar um escritório de contabilidade. Esse escritório, ele vai ser o responsável por fazer a regularização, a formalização e a baixa dos contratos. A Fernanda explica ainda que, normalmente, a primeira exigência dos fiscais é o registro, mas não é só isso. Os demais itens, como a disponibilização e uso do IPI, fornecimento de água potável, banheiros e, principalmente, alojamentos, também são cobrados. E tudo isso vai influenciar no valor da multa. Então, assim, dependendo do fiscal, ele vai exigir, ele pode exigir, né, tudo que esteja na NR31. Mas, dependendo de cada propriedade, ele vai, eventualmente, aplicar uma multa. Então, assim, não tem como nós precisarmos um valor mínimo ou um valor máximo. Vai depender de cada situação na propriedade, né? Já tivemos, até, conhecimento aqui de umas multas, assim, extremamente exorbitantes, mas não existe um parâmetro, né? Uma das grandes queixas é que, registrando os funcionários em carteira, os agricultores perdem o direito à aposentadoria rural, pois desenquadram da condição de segurado especial. Existe uma possibilidade quanto à flexibilização disso, por causa de uma norma coletiva estabelecida em Convenção do Trabalho, com a inclusão apenas na GFIP, sem a anotação na carteira. Mas essa convenção ainda não foi homologada. A expectativa é por um acordo, já que, neste caso, todas as partes saem ganhando. Tem algum plano com o dinheiro que faz aqui? Tenho. Estou construindo uma casa minha, se Deus quiser lá. Esse ano já vai dar para terminar ou ainda... Não, dá o ano que vem, dá. Esse ano não dá ainda.